Bom dia a todos, o meu nome é Kézia, eu sou graduando em Química Tecnológica, e esse vídeo é uma forma de fazer uma breve apresentação do meu trabalho para o 27º Congresso de Iniciação Científica da Universidade de Brasília. Então, eu vou falar a respeito da síntese de nanopartículas de magnetita revestidas com sílica e possíveis aplicações do ultrassom. A princípio, é importante entender que a magnetita é uma ferrita com a estrutura de espinélio inverso. A célula unitária dela pode ser observada aqui na figura A, e a figura B ilustra os sítios octaédricos e tetraédricos, sendo que nos octaédricos vão estar localizados os íons de ferro 2, mas os íons de ferro 3, eles se distribuem nos dois tipos de sítio. E ocorre o acoplamento dos spins, então a contribuição dos íons trivalentes para o momento magnético resultante da magnetita é nulo. Então, as propriedades magnéticas dessa ferrita se devem aos íons de ferro 2. Para sintetizar nanopartículas desse material, pode ser usado o método químico da coprecipitação. E após serem sintetizadas, essas nanopartículas receberam um revestimento de sílica e passaram a ter uma estrutura core shell, no qual o núcleo interno é composto pela magnetita e a camada externa é composta pela sílica. As nanopartículas magnéticas possuem diversas aplicações. Elas podem auxiliar na área biomédica, como por exemplo em alguns biosensores, e na área ambiental também, já tem relatos que elas foram utilizadas para tratamento de água. E além disso, elas também podem ser um suporte para catalisadores. E nesse último caso, elas são extremamente vantajosas porque, devido às suas propriedades magnéticas intrínsecas, elas são um suporte catalítico facilmente recuperável por separação magnética. E a metodologia que foi empregada nesse trabalho é a síntese das nanopartículas de magnetita por coprecipitação em meio básico, a partir de precursores de ferro 3 e ferro 2, na proporção de 2 para 1, respectivamente. Posteriormente, foi feito um revestimento pelo método Solgeo com tetraetil-ortosilicato e o nono material resultante foi caracterizado com microscopias e difratometria de raio-x. E sendo que, a partir do difratograma desse material, é possível utilizar o software Origin e a equação de Scherrer para calcular o diâmetro do domínio cristalino das nanopartículas sintetizadas. E na equação de Scherrer, a constante K, que é relacionada ao formato das partículas nanopartículas do material, foi considerada 0,9, porque as nanopartículas de magnetita são aproximadamente esféricas. E o λ é o comprimento de onda dos raios-x, e no caso foi utilizado uma fonte de cobre. E o β é a largura do pico de difração a meia altura. A caracterização estrutural e morfológica do nono material obtido condiz com os valores que foram aplicados na equação de Scherrer, tendo em vista que a microscopia eletrônica de varradura revelou que as nanopartículas de magnetita revestidas com sílica apresentam partículas aproximadamente esféricas. Além disso, o difratograma contém os picos de difração referentes aos planos cristalinos da estrutura do tipo espinélio, que é esperada para a magnetita. E esse padrão se manteve mesmo após o revestimento da nanopartícula, revelando que o núcleo magnético desse material foi preservado pela camada externa de sílica. Outro fator que pode influenciar no tamanho das nanopartículas é a exposição ao ultrassom na etapa de síntese, porque a tendência observada na literatura é que, ao empregar o ultrassom, se obtém nanopartículas menores do que em reações equivalentes que não foram sonicadas. Mas ainda assim, as nanopartículas sintetizadas que foram revestidas possuem tamanho suficiente para ser suporte catalisante e trazer os benefícios da catálise heterogênea e a praticidade da separação magnética para reações que precisam ser catalisadas.